Olá pessoal, bom dia, estamos aqui na feira da Sulanca em Caruaru, Pernambuco. Muita coisa boa na feira por aqui pessoal. Final do ano, né? Muita coisa boa, preço bom. E você que está vendo o vídeo aí, não se esquece, deixa seu joinha. Então pessoal, aqui na feira de Caruaru, você encontra de tudo que você quiser comprar aqui pessoal. Aqui é a feira da Sulanca. É muita coisa boa por aqui pessoal. Não tem jeito comprando por aqui. Você que está vendo o vídeo aí, não se esquece, deixa seu joinha. Tenta coisa boa por aqui pessoal. Tudo que você quiser comprar, você encontra por aqui. Precinho está bom, né meu amigo? Precinho está bom, né? Amigo, o preço não está de quanto? Oi. O preço não está de quanto? Esse aí é o jogo, é R$240. R$240. Precinho está bom, né? É. E três paneles que elas são. Muita coisa boa por aqui pessoal. Aqui é a feira da Sulanca, Caruaru, Pernambuco. Coisa boa, tem muito por aqui. Coisa boa de tudo para a pessoa comprar. Você que está vendo o vídeo aí, não se esquece, deixa seu joinha. Vai ficar com as bolsa aqui. R$45,00. Achei isso. Não me curta ficar se você não sai daqui. R$45,00. O preço de 45 é modelo Wilson. Pode passar a mão. Modelo Wilson. Qualquer coisa, outra hora. O preço está bom, né? Aqui é retagente de todo jeito. Muita coisa boa por aí, pessoal. Qual é, pessoal? Muita coisa. Muita gente comprando por aqui. Muita mercadoria boa. E a fila da Sulank, Caruaru, Pernambuco. E tudo tem na feira para você comprar, pessoal. Muita bolsa boa por aqui, pessoal. Bolsa de costas. Olha só ali embaixo. É bastante 70, 55. 70. 70 também. E outras 70. 50 e 70. É muita coisa boa por aqui, né? É. É coisa boa para só comprar, né? E o que vocês na Avenida Gregório de Márcia? Nem só de 25 ao lado da Sérgio. Não, eu só queria um grande para ceder aquele ceder para criar. Muita coisa, pessoal. Por aqui. Muita coisa boa. Só para entrar em cartão de memória. Você que está vendo o vídeo aí, não se esquece. Deixa o seu joinha. Muita coisa boa. Esse carro está de quanto? Esse carro está de 25. 25 reais? Sim. O preço está bom, viu? Sim. É. Muita gente comprando, pessoal. Muita gente comprando, pessoal. Aqui é o Alfredo Asulank e Caruaru, pessoal. Caruaru, Pernambuco. Tem muita coisa boa por aqui para precisar comprar, pessoal. Qual é o modelo? Do que é o modelo? O que é o modelo? Aqui mesmo. Ferraros em 45 Adidas Prova d'água Mas bonito Obrigado E a filha da Sulan Caruaru Caruaru, Pernambuco Eu vou encerrando o vídeo por aqui Você que está vendo o vídeo Não esquece, deixe seu joinha Um forte abraço para todos vocês E até outro vídeo